Esta noite está calma e tão linda Está repleta de luz e calor Mas para mim a tristeza é infinda Porque não posso encontrar meu amor Eu já mandei publicar o seu nome E como prêmio ofertei alto preço Pois em manchete o meu telefone Meu escritório e meu endereço Se alguém me encontrar lá na cidade Por gentileza me avise com urgência Eu preciso pedir a Vera Lúcia Pra ela voltar pra minha residência Já fiz de tudo para encontrá-la Já fui até ao plantão de polícia Já fui na casa das amigas dela Mas nem assim consegui notícia Disquei ao centro 002 Pedi informes a telefonista Cruel resposta me veio depois O nome dela não consta na lista Se alguém me encontrar lá na cidade Por gentileza Me avise com urgência Eu preciso pedir a Vera Lúcia Pra ela voltar pra minha residência Verinha meu bem Se por acaso você estiver ouvindo este disco Preste atenção nos meus versos por favor Ouça o lamento O desespero de um homem É a saudade que vai matando um coração Quando perde um grande amor Se alguém me encontrar lá na cidade Por gentileza Me avise com urgência Eu preciso